Alô, Adão, bom dia. Olha, Adão, eu estou aqui desde ontem à procura mesmo na Bíblia. Que parte que você dava dinheiro na Eva? Mas me conta ainda, Adão, o que aconteceu lá no paraíso para vir chotarem? Oh, a Eva pediu algo na cobra. Te disse o quê? Posso te pedir algo? E a cobra lhe deu uma maçã? Filha da mãe dessa Eva. É por isso que estão aqui as mulheres no infernizar a vida. E apanharam nova técnica, Adão. Você lhe fala, não, não tenho dinheiro, só tenho dinheiro no cartão. Você escuta, tá, meteu o TPA em frente. Essas miúdas estão a vir com TPA. Não, não, não tenho dinheiro no infernizar a vida. E nova técnica que eles apanharam. Fé a culpa da Eva, se não me chotaram. Não, não tenho dinheiro no infernizar a vida. AAA A joão. Fé a culpa da vida.